Sines, uma cidade bem bonita, acolhedora, boa gastronomia. Estamos então aqui no Castelo de Sines. Vamos entrar e vamos visitar o Museu. O Floral D. Pedro I, 24 de novembro de 1362. Vamos então ver o que é que nos espera aqui dentro. Para já temos aqui um espaço grande. Um espaço de turismo. Portanto, aqui só temos então muralhas. Eu julgava que era um castelo, mas é apenas muralhas. Lá ao fundo temos um palco para espetáculos. Sim, é um espaço bastante grande para espetáculos, com bancadas. E temos então um museu. Onde é que fica situado o museu? Para aquela parte do museu. Por aí, tem de um turismo aí, essa porta, em torno de tudo. Aí é restaurante ou até... A trabalho. A trabalho. Café, restaurante. Ok. Ok. Mika! Não é? Este... Este é a Ausgang? Já. Visite-te do património. Este é o chanela. Museu de Sinas. Olá. Bom dia. Estamos com a câmara ligada. Diga-me uma coisa, por favor. O que é que significa isto aqui? Isto são uns pilares? Isto foram os restantes pilares que sobreviveram lá no movimento de Santiago, de Cazepa. Ok. Eu posso virar a câmara para si? Somos de uma revista? Não. Não. Ok. Agradeço. Olha, o que é que nós podíamos aqui visitar dentro? Onde é que é o museu? É aqui na parte... Aqui dentro. É na parte dentro. É na parte dentro. Se tem uma visita guiada, é gratuita, é paga? Entrada é gratuita, mas não pode filmar, nem de artografias. Nem para uma revista na Suíça? Não. Isto é muito burocracia, não é? Sim. Então vocês não querem ser mais conhecidos? É sim, são regras. É pena porque nós andamos a fazer uma viagem cultural do Algarve até ao Minha e portanto estamos a passar aqui por acaso, porque viemos cá dormir e estamos cá dois dias, vamos seguir a nossa viagem e não há possibilidade de pedir alguém pelo telefone? Nós estas coisas não podemos porque é uma viagem cultural, nós nunca sabemos onde é que vamos parar. Temos pontos estratégicos e os outros acontecem. Então quem é esta figura aqui? Quem é esta figura? É o Vasco da Gama. Eu o Vasco da Gama, que é natural desta zona lá aqui de Sines. Ele nasceu cá. Nasceu cá. Isto em tempos foi um castelo? Ou apenas só muralhas? Não, foi um castelo que é fortaleza, que é o carro, que é uma fortaleza. Mas foi muita coisa demolida já daqui, em tempos? Não. Não? É assim mesmo? É mesmo assim. Aquilo que eu conheço de um castelo é uma... tem em torres, tem espaços dentro, tem... Também tem torres. Sim. Também tem torres. Tem quartos, tem salas, era uma... Por exemplo, o castelo da Póvoa de Lanhoso era habitável. Isto também é habitável, mas isto é assim, isto é um castelo defensivo. É habitar, quem habitava aqui, só habitavam soldados ou ele foi do Alcaide Moro. A população ficava lá fora, só em caso de ataque. Ok, muito bem. Prontos, vamos então terminar aqui este mini vídeo. Depois vamos publicá-lo, se ouvirmos que está em condições. Sim, sim. Podemos cortar a live, talvez alguma coisa comecei lá fora. Prontos, o Repórter X, aqui em Sines. Prontos, o Repórter X.